Em menores, em jovens, em crianças, dois adolescentes foram apreendidos com uma faca e 49 papelotes de pasta base. De acordo com a polícia, os menores são acusados de integrar uma quadrilha que vem praticando vários roubos na região do bairro Morada do Ouro. Os menores pilotavam a motocicleta quando foram abordados. Acompanhe agora na reportagem de José Porto, que já está na tela. Você acompanha comigo. Digo, você, você, juntos, aqui, roda. A polícia conseguiu o êxito aí, a ação do terceiro batalhão, na abordagem de dois rapazes que estavam em uma motocicleta. E a polícia já tinha denúncias, inclusive, de moradores da seguração de uma moto de cor verde, com dois rapazes que efetuavam principalmente roubos de celulares e trocavam isso por droga. E foram apreendidos aí dois menores que estavam com a motocicleta. Iniciais é GFR de 15 anos, o garoto. O outro tem 17 anos, o JGPD. O primeiro menor de 15 anos estava com uma faca. E segundo esse menor, já teria várias passagens pela polícia. E já foi apreendido um tempo atrás com pelo menos meio quilo de droga. Os policiais, em conversa com esses garotos, eles acabaram informando que a motocicleta pertencia a um maior de idade, um rapaz de 29 anos, e que ele emprestava a moto para que eles realizassem os roubos. E um outro maior, que era aí também parceiro dessa quadrilha, fornecia entorpecente para que eles vendessem entorpecentes. Os policiais, na sequência do flagrante, foram até a casa que eles indicaram aí, onde eles consumiam e vendiam entorpecentes, e encontraram aí 49 porções de pasta base de cocaína que estavam escondidas nesses locais aí, e eles foragiram. Possivelmente perceberam que a polícia já tinha apreendido os menores, e acabaram foragindo, mas já foram qualificados aí, a polícia está tentando localizar os dois maiores, preferindo não divulgar os nomes. Mas conseguiu aí desbaratar essa situação na região da Morada do Ouro. E a polícia apreendeu a moto também, foi encaminhada para o batalhão aí da Polícia Militar. Portanto, com informações da comunidade e a ação da polícia na área, conseguiu tirar dois garotos aí, que realizavam vários roubos na região da Morada do Ouro, e ainda a apreensão dessa quantidade expressiva aí, de pasta base de cocaína. Com as imagens do Marco Xavier e o apoio técnico do Luiz Carlos, José Porto, para o Cadeia Neles.